O que é isso? Abra o placar com quase 5 minutos no segundo tempo aqui no Maracanã. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Da Joveno do Marcinho pela direita. O corte foi parcial ali do Rafael, ficou a bola quente na área, encheu o pé, o Cleberson mandou para a rede. Flamengo na frente, Paulo César Vasconcelos. Você vê aí o resultado, a substituição feita pelo Joel, que quer o time jogando mais pelos lados do campo, que praticamente não aconteceu no primeiro tempo. Foi com essa função que o Marcinho entrou no lugar do Colasso, o jogador de marcação. Cruzou a defesa do Fluminense, se complicou toda, não conseguiu repartir. Essa é a dentro, porque o Conca caminhou ali pelo lado direito. Vem a cobrança direta! GOOOOOOOL! O do Fluminense! Tiago Neves na cobrança da falta! Bateu direto no cantinho, o goleiro Diego não conseguiu chegar. Tudo igual no Maracanã. 1 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. E o Tiago foi lá, dá um abraço para o técnico Renato Gaúcho. Não demorou muito, Paulo Senna Vasconcelos, para o Fluminense empatar aqui no Maracanã. Aos poucos, o Tiago Neves já entrou para a lista de um dos melhores batedores de falta no futebol brasileiro. Ouvido na bola e o olho na área, vem a cobrança! GOOOOOOOL! O do Fluminense! Na cobrança perfeita de falta de Tiago Neves! Vira o jogo para o Fluminense! 2 a 1 para cima do Flamengo, com quase 28 minutos no segundo tempo. Que cobrança de falta do Tiago Neves! Paulo Senna Vasconcelos. Tiago Neves está nessa relação que eu falei agora há pouco, dos melhores cobradores de falta em atividade do futebol brasileiro. E essa, tem um detalhe que merece ser observado. Ele muda o canto e muda a forma de bater. Na primeira, em que resultou no gol de empate do Fluminense, ele bateu a meia altura no canto esquerdo do goleiro do Flamengo. E agora ele bateu com ela descaindo do outro lado, enganando completamente o Diego. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. Vamos ver o Tiago Neves, trouxe a bola pelo meio, passou para o mais um, está pintando o terceiro! GOOOOOOOL! O do Fluminense! De novo, o Tiago Neves! Agora na jogada individual, foi levando, triblando, empate o área. Tocou na saída do Diego e foi para a dancinha na comemoração. Tiago Neves três vezes. Fluminense três a um, para cima do Flamengo! Um belo gol, acompanha a jogada. A jogada de quem sabe jogar futebol. Veja o triplo, a arrancada. Há pouco estava lá do lado esquerdo, ajudando a marcação da sua defesa. E agora teve calma e categoria para no momento certo, acompanhe, tocar e fazer o terceiro gol. O grande nome da partida. Sai agora de campo devidamente ovacionado. Vai ser, não sei se o Flamengo terá forças para reagir, estamos com 34 minutos do segundo tempo. Mas fez a diferença o Tiago Neves. Merece todos os aplausos da torcida tricolor. Entrou o Tartar, 17. Sepurtinho na jogada do Tiago Neves. Ele saiu apontando ali para ele. Levantamento, a bola para a área. Vem o desvio! Tô! O do Fluminense! Maurício. Maurício, camisa número 15. Na bola levantada, apareceu o Maurício lá na segunda trave. Desviou meio que no susto, ele mandou a bola para a rede. Aumenta a vantagem do Fluminense O lei é o Flamengo Faz 4 a 1 Paulo Seda Vasconcelos Um vacilo absoluto da defesa do Flamengo